Parece que as nossas bocas já se conheciam Durante um beijo elas falaram a mesma linha Tudo que chegou do nada, sem tirar nem por ser Era tudo que faltava, virei roubo que um dia eu critiquei Cachaça, farro, diz que minhas virões A vida de solteiro fica com outra vida Quero que você seja pra sempre minha figurinha arrependida Vem cá, responde uma coisa pra mim É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Conega, responde uma coisa pra mim É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Parece que as nossas rugas já se conheciam Durante um beijo elas falaram a mesma linha Tudo que chegou do nada, sem tirar nem por ser Era tudo que faltava, virei o povo que um dia eu critiquei Cachaça, farro, diz que minhas virões A vida de solteiro fica com outra vida Quero que você seja pra sempre minha figurinha arrependida Conega, responde uma coisa pra mim É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Conega, responde uma coisa pra mim É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Conega, responde uma coisa pra mim É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Conega, responde uma coisa pra mim É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho É ser o meu parzinho, o meu lópezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Chame, vem, Liniz Casa de carne do Paulo, do São Mateus Aquele abraço